O bairro de Narte Maris é considerado uma das regiões mais nobres de Parelhas. Aqui estão algumas das casas mais luxuosas da cidade. Este é um dos setores do bairro que mais crescem com novas grandes residências. E é aqui onde você tem agora a chance de morar. Duas casas foram construídas para venda. Uma é esta aí, que tem 90 metros quadrados. A outra tem 87 metros quadrados. Ambas oferecem o mesmo conforto e compartimentos amplos, com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos e dois banheiros, além do muro. Cada casa custa 76 mil reais. Se você deseja conhecer os imóveis, ligue agora mesmo para os telefones que aparecem em seu vídeo. Música